Música Ora boas, com a chegada do Open Beta, continua a missão principal do Ghost Recon. No caso vamos atrás de informação para Yuri Polito. Tenho aqui dois pontos, vamos começar com este, e em princípio eu consegui fazer este antes do final do vídeo. Vamos ver como corre. Aperfeitar o helicóptero, mal por mal, que no último vídeo foi a que usamos para recuperar o gajo da escolta. Bora lá! Isto é mais rápido simplesmente o helicóptero estar a inventar muito. É só ter atenção a aterrar um pouco antes para não chamar muita atenção. É só ter atenção. Nós devemos ser capaz de encontrar alguém. Parece que é um grande problema. Nomad, eu tenho Pat Katari na linha. Parece que ele precisa de nossa ajuda. Vamos lá. Olá, compadre. Eu tenho um problema em Itaqua. Oman diz que você pode ser capaz de ajudar. Minha pessoas precisam de ajuda. Há muitos problemas para o cartel e o horrores inflicted por Yuri Polito têm rompido seu espírito. O fogos da revolução quase se derrubar. Espere me a retoridade, Katari. Diz-me o que você precisa. Tem um cartel de supply de convoy passando em brevemente. Muito bem. Capturando-o, daria as pessoas muito necessárias suprimentos e restaurar o seu moral. Você pode fazer isso? Considera-o. Estou tomando ordens de Pat Katari agora? Katari precisa de este convoy. Nós vamos dar-o a ele. O que mais ele depende de nós para conseguir a gente fazer isso, o que mais podemos sair dele em volta. Ok, lá em baixo tem um ponto. Estou a ver que está muita atividade lá em baixo. Vamos lá aterrar isto. Um ponto de amarelo, um verde, deve ser por aqui. Aproveitar. Está bem. Vamos lá ver o que é que anda por aqui. Aproveitar o drone, o que é sempre bom. Parece que estou ainda muito longe para conseguir ver alguma coisa do centro. Oi. Se viu. E estou ficando já sem... Ok, isso. O próximo é mais. O próximo é mais. O próximo é mais. Marquando um tango. Ele está perto do local. Aqui está o objetivo número 5. Aqui tem um watch point. Vai ser mais ventinho. Aqui, irmãos. Nós somos o inter Beautéista Spoelers. O beaten니o da allah. Só queremos ir com as nossas famílias. Ah, boa. Não pode ser nada. Vamos lá, tentar avançar com isso. Tem informação? Vamos ver como é que vai correr. Check your targets. We got civilians all over the place. Tá, tá lá em cima. Oi. 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 Tinha e ainda leves um tiro. Vai-te lá embora, rapaz. Não te metas nisso. Corre-te mal. Eu vou te acarar por aqui. Por um saco de pneus. Oi. Mais um ponto. Ainda está para alguns por aqui que ainda temos ali a nuvem laranja porque ainda está alguém escondido. Pelo menos não visível. Vai avançar assim. Perfeito, mas acompanhamos no final do ponto. marijuanaliche para acupências. Car urbanizadoто. Da mente como há há praticamente ter conference. Márate. Verãoia porque na internet tiveram láitude. E normalmente deixaram lá para já estar à långa. Olha por aqui que não poderia ver se pegue. Estamos pegando a 1981. Aqu Danake. Quela vinheta na Ita America. Tango abaixo Isto foi bolso Parece que estava em um gajo Tinha reparado Já foi Tentou ... É um prazer Ok, nós ainda estamos bem, espalha, eles vão te encontrar Diga a palavra O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós estamos bem, nós estamos bem Sim, correspondente à gesta Tenho um arco aqui Vai ver aquele também Isso faz um bocado mais buraco E o bebê faz três Pronto, chamem a peça Perdi o objetivo Perdi o objetivo É até lá do jeito que é para batirmos os dois Diga a palavra Tango abaixo Isso foi bem perto Por um lugar O que é que? Cante que normalmente está de novidade Atendente-se Vamos lá Vamos lá Isso é聖atório Então, não se enganou Aurelize a casa Aqui está o capitão Ok. Ui, Captain, ainda por cima. Está com calma, que senão estamos tramados. Informação. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pronto. Fala o shopping. Aparece-se, eles vão te ver. Eu tenho um shopping. Engage-se. Não está perto. Ok. Ok. Munição. Vamos fazer boa ação do dia. É que anda ali outro. Hum. Vamos lá ver. Vamos lá. O que é tia nie? Vamos lá. Puxa ali os recursos Parece que não vai aqui mais ninguém Vamos lá apanhar os status Este documento menciona que um capitão do Unidad que envia um prisioneiro para Júri para interrogações Ele tem que saber onde os nossos amores estão Mas ele está sentindo na base de firebase do Unidad Só para limpar Oi, dados Bem, foi o que eu vou limpezar aqui deste ponto Só apanhar aqui os dados e vamos ao próximo O que é Júri? Como é que eu tenho que ficar lá? Eu não sei amor Talvez 12 horas? Ele ainda está vivo? Check if ele está respirando Ele está morto Ele está morto Ele está morto Ele deve ter chocado de morte Under essa hood Olha lá esse boner Merda Eu disse que a hood foi tão forte Isso é um boner Eu estou tomando o seu papel Júri Eu sou um Tenho Você está rboçando É o quanto creeste? O que é que X lawmakers está no cujo? O que era? Isso é o bouro O que falou Me culpou bandas das de des Agente! Ops! Descubriu-se no chão de barbershop? Yuri! Descubra-se! Oh! Está começando a descer! Agora parece que o Duque ainda não tem um chão para uma monta! Amor, por favor! Descubra-se de lá! Tem certeza que há muitas luzes e mudanças aqui! Não consegui subir o suficiente! Ui! Too close! Too close! Too close! Too close! Oh! Está aterrar! Aterrar! Onde está? Onde está? Onde está? Parece que os cartelos estão chegando para o alcançamento. Os avanços estão empréstimos e prontos para ir. Você sabe o antigoigo, quando eu estou empréstimos, você pega esses avanços e os seus amigos rebeldes. Tudo bem? Ha! Bonito! Hum... Ok! Eu estou empréstimos! Eu estou empréstimos! Eu estou empréstimos! Eu estou empréstimos! Engaging He he This metal has a coca plant on it that's kind of cool Chee-chee É isso aí, tenho de levar o avião. Não te sinto muito. Bem, fomos apanhar a informação primeiro e já voltamos aqui. Não é que eles vão muito longe. Tanto tenho aqui uns kills. Espera aqui, deixa eu aproximar. Vamos lá, drone. Eu tenho um target com armas de sub-machines. Eu vejo um segundo target. Tanko número 3. Isso faz 5. Eu tenho olhos no capitão. Tanta gente. Está bem. Lá tem que rascar-nos. Um abaixo. Dois abaixo. O que é isto? Eu não tenho que ir para o avião. Não, não é um abaixo. 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 O que é isso? Isto foi chato. O que é o avião? O avião, está no meio. Não vou riscá-lo. Outro O que é isto? Ah, supressor, está bem Será que ele vai com o adávar do outro? Eu não acho que ele vai ficar Só tem granadas Só que faço double kill, temos que tentar Pronto e assim é uma clean up crew, sempre bom Ninja kick Está ninguém? Vem cá Mais recursos, e por fim Eixo Temos próximos dados Aqui no parque de estanciamento Só dá um skill up Vamos ali tratar Do Não preciso 500 Pô Vamos ali tratar do Do ponto que tínhamos marcado anteriormente com recursos E vamos ficar por aí Vamos lá Vamos lá E Grac 얼마나 Blime Caser Então Só espero que sua vida seja não tão intuitivo como um helicóptero se não vai correr mal cara, isso da musiquinha ok, checkpoint é para onde? airport é para ali ok, vamos lá ver como é que escorre ah, not moving aqui tem o baixo lado, lado, ok ok, não ah, shift boa isto é mais chato não sei lá 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 olha se aterro bem isto não sei lá não sei lá não sei lá não sei lá aqui, isto não é um dos jogos mais realistas de nível de queda, se não estava tramado bom trabalho, os Rebels estarão muito felizes por ter suas mãos no cargo vamos sair e dizer onde encontrar o planejamento mais tarde hum, fixo, power up, lá fora acho que eu posso usar isso com minha Uniforme A? skill points, para lá ver hum, preciso de mais pontos bem, vamos ficar por aqui, até fizemos bastante, ganhamos a informação que precisávamos para fazer track aos alvos ainda recuperámos recursos à força toda próximo vídeo a ver se avançamos mais na história que nos desutilizam aqui no Open Beta até lá